Olha, os MEIs, que são os microempreendedores individuais, podem acessar um pacote de serviços 100% digitais disponibilizados pela caixa que possibilita créditos de até 10 mil reais. Vamos entender tudo isso? Vamos saber ao vivo agora com a Maria Maciel como é que esse serviço funciona para os nossos queridos microempreendedores individuais. É uma novidade legal e que vai trazer dinheiro para os MEIs, é isso Maria? Isso mesmo, Wilson. Olha, esse pacote inclui uma série de serviços 100% digitais e o principal deles é essa linha de crédito de até 10 mil reais. Então, como é que vai funcionar? O banco vai fazer uma análise de crédito desses clientes microempreendedores individuais e se tiver tudo ok, ele pode tirar essa linha de crédito, esse empréstimo de até 10 mil reais. Esse valor vai poder ser pago em até 24 meses com uma taxa de juros de 4,01% ao ano. Então, para facilitar também esse credenciamento, a caixa lançou uma ferramenta chamada Azulzinha. Então, por meio dessa ferramenta, o que vai acontecer? O microempreendedor vai transformar o celular em uma verdadeira maquininha de crédito. Então, ele vai poder fazer pagamentos por aproximação, vai poder utilizar em qualquer lugar e não vai pagar aluguel por isso. Então, o celular dele vai funcionar como se fosse uma maquininha de cartão de crédito, né? Uma das grandes facilidades. Além disso, vai ter acesso também a outros serviços, como telemedicina. Esse pacote inclui também o contrato de um seguro. Enfim, várias outras vantagens voltadas para esse microempreendedor. E para que você acessa? Como é que ele vai fazer? A forma de acessar essa linha de crédito, esses serviços, né? Para ter acesso a esse pacote de serviços, o que precisa fazer? Acessar apenas pelo aplicativo Caixa Tem. Não precisa fazer o download, né? Baixar nenhum documento. Precisa apenas ter em mãos o CNPJ e o comprovante de que ele é microempreendedor individual. Então, são pacotes. Esse pacote de benefícios foi lançado justamente para ter uma maior inclusão digital. Para diminuir custos e também aí favorecer contribuir para a geração de empregos. É uma novidade que quem é MEI vai poder aproveitar, então. É só entrar em contato, fazer essas simulações para ver, então, como é que funciona e se tem direito, quanto é que ele pode pegar de crédito para investir no seu próprio negócio. É com você, Wilson.